Ai, da culpa! Eita porrô, vou ver se eu não tenho hora pra parar Eita porrô, esse é o porrô, galera O pancadão que agita a galera E as gatinhas se aguardam Eita porrô, que bota a galera pra dançar Eita porrô, vou ver se eu não tenho hora pra parar Eita porrô, esse é o porrô, galera O pancadão que agita a galera E as gatinhas podem balançar, bolo! Vai, uh! Vamos, irmão! Da culpa! Vai, 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 vai! É toque ao vivo! Puxa aqui desse porrô, o zamponeiro não pode coxinar A moça na vibra dança porrô, o xipone não pode vacilar Aqui tem porrô de tudo cheio, os pancadão tem cadu de randeirão É de serra, é de chota, é de pantangue, eu que vim pra agatar o porrô, são Eita porrô, que bota a galera pra dançar Eita porrô, vou ver se eu não tenho hora pra parar Eita porrô, esse zamponron não era um pancadão que agita a galera E as gatinhas sacode o bumbum Eita porrô, bota a galera pra dançar Eita porrô, vou ver se eu não tenho hora pra parar Eita porrô, esse zamponron não é um pancadão que agita a galera E as gatinhas sacode, vai, sacode, sacode, feche, 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 vai, vai Eita porrô, que bota a galera pra dançar Eita porrô, começando não tem hora pra parar Eita porrô, esse zamponron não é um pancadão que agita a galera E as gatinhas sacode o bumbum Eita porrô, que bota a galera pra dançar Eita porrô, começando não tem hora pra parar Eita porrô, esse zamponron não é um pancadão que agita a galera E as gatinhas sacode o bumbum Vamos dançar, vamos balançar, quer tocar o bumbum? Vai com o bumbum, vai!